Fala aí, Htzada Fala aí, Htzada Eu aqui, Ht na voz ao vivo E em mistério Primeiramente, antes de tudo Vamos colocar uma meta nesse vídeo de 200 likes Só quero ver, ó, 200 likes aí Vamos fortalecer Eu não vou lembrar vocês Não vou lembrar vocês de curtir e comentar Se vocês gostaram do vídeo Ou quiserem dar sugestões E já vou lançar a hashtag assim, ó Quero ver todo mundo lá no comentário Hashtag e o nome do seu celular E também não vou lembrar Pra você que já é inscrito Ainda não ativou o sininho das notificações Pra você ativar Pra você que ainda não é inscrito É novo aqui no canal Chegou agora Se inscreve e aciona o sininho Pra sempre que sair algum vídeo novo Você ser notificado E também não vou lembrar vocês De que se o mundo precisa saber Sobre esse vídeo Pra vocês compartilhar Então, hoje em dia Os smartphones Eles fazem parte do dia a dia De bilhões de pessoas Hoje em dia é quase impossível Você andar na rua E não se deparar com alguém Mexendo no celular Mas, porém, contudo Todavia Nem sempre foi assim Houve uma época Que ter um telefone móvel Era um artigo de luxo Mesmo aqueles que lembravam tijolão Pode até parecer estranho Mas os smartphones Só ganharam o mundo Há poucos anos Quer descobrir como tudo isso começou Assista esse vídeo até o final A evolução dos smartphones Acredite ou não A história dos telefones móveis Começou há mais de 40 anos Foi através do motorola Que um engenheiro realizou a primeira ligação feita por um celular Em 1973 Outro engenheiro da Motorola Faria a primeira ligação pública Feita com um aparelho móvel E desde então Uma corrida incrível Por tecnologia e praticidade Tomou forma O avô do iPhone Em 1994 Outro salto de qualidade foi dado O Simon Foi um aparelho que reuniu Diversas funcionalidades bem conhecidas nos dias de hoje Com uma frente que mais lembrava a tela de um palm top Foi o percursor dos smartphones E de tela touchscreen também Um avanço absurdo para seu tempo E que vendeu mais de 50 mil unidades Em 2007 Surge a nova revolução no mercado de celulares O iPhone da Apple A companhia de Steve Jobs Deixou para trás gigantes da telefonia Pois lançava um Guide Get Com um nível altíssimo de funcionalidade Interatividade e conectividade jamais visto As outras empresas começaram a buscar lançamentos para concorrer E apenas em 2012 Chegou um adversário à altura O Galaxy da Samsung Hoje em dia As grandes companhias brigam Por uma fatia desse mercado De celulares que é tão concorrido E o que favorece para nós consumidores Que temos celulares mais eficazes E com um preço mais acessível Na guerra dos smartphones Só existe um verdadeiro vencedor O consumidor Se você já participou de alguma dessas gerações aí de celulares Se você já deu o famoso tijolão Comenta aí embaixo que eu quero saber Esse foi o vídeo de hoje A gatesada Fé, fé, muita fé Fé, fé, muita fé